Duas semanas após o fervente GP da Inglaterra, a Fórmula 1 realiza sua última parada antes das férias de agosto. É o tradicional GP da Hungria, décima primeira etapa do Mundial. Após o acidente em Silverstone, Max Verstappen viu a vantagem para Lewis Hamilton despencar para oito pontos. O holandês vê no circuito de 4.381 metros e 14 curvas a chance de dominar novamente e ir para a pausa em situação confortável. Apesar da pista que favorece o carro da Red Bull, a Mercedes confia nas atualizações e no histórico de Hamilton no Ungerring. São oito vitórias na pista húngara. Para a última prova dessa primeira fase da Fórmula 1, Evelyn Guimarães. Quem é favorito? Eu diria que Lewis Hamilton entra como favorito no final de semana por conta da vitória lá na Inglaterra, que foi uma vitória importante para o campeonato, inclusive. Uma vitória em que ele também encarou o Verstappen naquela primeira volta agitadíssima, mas que ele conseguiu vencer depois de ter perdido a corrida de classificação no dia anterior. Eu apostaria as minhas fichas no Eftacampeão, viu? Mas entendo do seu comentário inicial, Evelyn, que as atualizações para a Hungria da Mercedes não são tão eficientes. É isso que entendi? Não é que elas são tão eficientes. Elas não vão ser tão fundamentais quanto elas foram em Silverstone. Porque são pistas muito diferentes, né? Silverstone é uma pista que você vai desenvolver mais velocidade, né? Que você precisa de mais... O que a Mercedes estava com problemas ali na parte aerodinâmica e tudo mais. E ela mudou toda a aerodinâmica dela para melhorar a velocidade reta, para melhorar o equilíbrio do carro nesse tipo de pista. E a pista da Hungria é muito diferente da pista de Silverstone, né? É uma pista mais travada, de baixa velocidade, que exige mais atração, que exige mais da aderência mecânica. E a Mercedes estava tendo um pouco de dificuldade nesse tipo de circuito. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer, né? Porque aí eu lembro de Mônaco, por exemplo. A gente lembra daquele setor mais travado da Zé Vajão, onde a Mercedes teve muitos problemas. Mas a atualização que eles fizeram não foi para isso exatamente, né? Então, talvez ela não seja tão essencial quanto foi em Silverstone. E aí E aí E aí E aí